A Tela Acuíris A Tela Acuíris A Brita quando passa traz do cheiro seu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Se por acaso o outro lhe jogar piada Eu tá no corpete eu me desconcerto Você fala rindo que eu não entro em pânico E obedecendo eu paro e não entro Porque sua voz é um tranquilizante Que me tranquiliza por fora e por dentro Até no acuíris tem o nome dela A Brita quando passa traz do cheiro seu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Confesso que estou presa aos seus carinhos Fica adormecido e na sua voz Quando você fala me leva a loucura Quando a gente tá debaixo dos lençóis Quando eu tiver tempo vou pedir ao tempo Que não roube o tempo que Deus deu pra nós Até no arco-íris tem o nome dela A Brita quando passa traz do cheiro seu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Ô Jesus, nossa senhora aparecida Se Deus quiser, Marcos e Ari, chegam lá Tamo chegando, galera Ô, mais uma música maravilhosa Que queremos no meu Brasil Segura aí, Marcos e Ari Eu sou muito feliz por ser ragueiro Me criei no sertão pegando gado Com um simples olhado e uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Mas eu pensava que fosse brincadeira Numa noite tão linda de foguete Sem querer apertei na sua mão Se eu contava com a gente acredita Que essa jovem tão nega e tão unida Mas é a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Pensa em Deus e pra luta me levanto Corra a vista no pátio da fazenda Eu vejo o gado malhado em todos os cantos Eu posei da fazenda com o raqueiro Eu dou de ponta de pé pelo terreiro Mas atendendo aos recursos da paixão Sem temer a carranca do pai dela Na calçada eu encosto na janela Mas dou um beijo na filha do patrão No final de semana tem forró Eu termino mais cedo meu trabalho Tô comido, cavalo e prendo gado Guarda-se, o ribão e o chucado E o horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois Mas viu o encontro da gente no salão Linda, jovem, bonita e elegante Comentando na festa que eu só danço É com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca volta Ainda bem que na minha profissão Não conheço um raqueiro pra ser mole Resolvi a falar com o pai dela E pedi para me casar com ela Mas o velho zangar disse não Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas eu só vou com a filha do patrão Rio Luandê MR Produções, aquele abraço Marcos e Ari Alô Heron e seu filho Bruno Aquele abraço de Marcos e Ari Alegria tem vaqueira Pega boi na invernada Oficio e o leiro é fazer resto pra mar Alegria tem vaqueira Pega boi na invernada Oficio e o leiro é fazer resto pra mar Meu destino é sem vaqueiro Amar minha profissão Me tornei viomeiro Na força do baião De dia pra bebeira Pegamos no mar A noite toca viola Mas quer ser cansado Faço um verso pra meu bem E adormece meus braços Alegria tem vaqueira Alegria tem vaqueira Pega boi na invernada Oficio e o leiro é fazer resto pra mar Alegria tem vaqueira Pega boi na invernada Oficio e o leiro é fazer resto pra mar Pegando a vida do laço Eu laço meu caminho Com as minhas cordas de laço Eu nunca estou sozinho Tô vaqueiro, violeiro Faz banda do sertão Conheço o boi maniqueiro Feito a palma da minha mão Eu conheço o boi maniqueiro Feito a palma da minha mão Alô Raimundo e Canudo Lá do Javiria Aquele abraço Alegria tem vaqueira Pega boi na invernada Oficio e o leiro é fazer resto pra mar Alegria tem vaqueira Pega boi na invernada Oficio e o leiro é fazer resto pra mar Alô Marcelo, autocente e viana Lá em Baúba, segue Bora, seu menino Em uma das noites Eu vim de semana Saí a procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Encontrei com um amigo que me avisou Em uma das noites Eu vim de semana Saí a procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Encontrei com um amigo que me avisou Tá tendo uma queijada Você quer ir, vamos lá Lá tem muita morena Saí a procura de roupa Chegando no estado Com um amigo que me avisou Lutado Uma cidade Do interior Mas eu não estarei na vaqueira Uma linda morena Já me convidou Venha campeão Vamos dançar Carra rato Eu sou o moleque que ama Vaqueiro, porrói, vida é ligado Venha campeão Vamos dançar Carra rato Eu sou o moleque que ama Vaqueiro, porrói, vida é ligado Alô, Alineu, no saco redondo Aqui na praça de Marcos Guiari Em uma das noites Eu vim de semana Saí a procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Contrei um amigo que me avisou Uma das noites Eu vim de semana Saí a procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Contrei um amigo que me avisou Tá tendo uma queijada Se você quer ir, vamos lá Mas tem muita morena Porrói, tem boi pra derrubar Temos no barco Temos no misturo Lá numa cidade do interior Temos no barco Temos na vaqueira Uma linda morena Já me convidou Venha campeão Vamos dançar Carra rato Eu sou o moleque que ama Vaqueiro, porrói, vida é ligado Venha campeão Vamos dançar Carra rato Eu sou o moleque que ama Vaqueiro, porrói, vida é ligado Alô MR Gravações Aquele abraço de Marcos Menino, puxa boi É meu destino Sou o rei da vaquejada Com o poder de menino Doceado em garrote doido Encontrei pelo caminho Valeu, boi Valeu, baqueiro No calor da vaquejada Vem o povo brasileiro Valeu, boi Valeu, baqueiro No calor da vaquejada Vem o povo brasileiro Valeu, boi Valeu, baqueiro No calor da vaquejada Vem o povo brasileiro Valeu, boi Valeu, baqueiro No calor da vaquejada Vem o povo brasileiro Alô, Délão do queijo Carra vai caceteiro Vaqueiro, vamos de Tobias, barrer Minha maior alegria É festa de abastação Ao meu padre O padre se peça a sua proteção Cachaça e mulher bonita É a minha perdição Valeu, boi Valeu, baqueiro No calor da vaquejada Vem o povo brasileiro Valeu, boi Valeu, baqueiro No calor da vaquejada Vem o povo brasileiro Valeu, boi Valeu, baqueiro No calor da vaquejada Vem o povo brasileiro Valeu, boi Valeu, baqueiro No calor da vaquejada Vem o povo brasileiro Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não desiste pés Com a vida feita oeste É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Papai deixou de meus braços Comprou remédio e me deu Pra minha infelicidade Eu fiquei novo andado Não teve jeito e morreu Só fico eu e papai Na maior judiação Pra me ajudar a sofrer Não fico nenhum irmão Fiquei sem prazer na vida Desde minha mãe querida De me mandar a bênção Portanto quem não tem mãe Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa o dia sem comer Tua cama é o chão E o seu consul é o pão Quando achar quem lhe ter Os outros meninos passam Por perto de mim mandando Porque tem roupinha nova Minha velha se rasgando Aumenta meu sofrer mais Se eu não tivesse meus pais Não vivia assim penando Eu peço para mamãe Para o meu papai amado Porque sou pequenininho Nesse mundo separado Agora vou terminar Peço para não desprezar Os filhinhos abandonados Música Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão livres de amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou De me amar Está preso em meu pensamento Meu tempo não vai apagar Pois ele esteiro da noite Cantei vendo o alvorecer Molhado com os pingos da churrasca Com flores para lhe oferecer Foi ser esteiro da noite Cantei vendo o alvorecer Molhado com os pingos da churrasca Com flores para lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão macia Sobre as penústria Sobre as penústria do rosto Na janela pra mim sorria Dois beijos Dois beijos uniu nossa vida E sepultou os sonhos meus Mesmo depois de uma casa E nela a palavra a Deus Foi ser esteiro da noite Cantei vendo o alvorecer Molhado com os pingos da churrasca Com flores para lhe oferecer Foi ser esteiro da noite Cantei vendo o alvorecer Molhado com os pingos da churrasca Com flores para lhe oferecer O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade De cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me invade Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenato O fazendeiro é queimando o raqueiro Apoiar o dia inteiro tomando conta do gato Mas um vaqueiro afamado Sertão vai cantando atenção E um apoio apaixonado O fazendeiro é queimando o raqueiro Apoiar o dia inteiro tomando conta do gato Mas um vaqueiro afamado Sertão vai cantando atenção E um apoio apaixonado Ei, 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 ei Quando eu aboio assim, com meu amor, domino todo o gato Um fazendeiro é quem manda o vaqueiro apoiar o dia inteiro, tomando conta do gato Mas um vaqueiro afamado, um sertão vai cantar uma canção e um apoio apaixonado Um fazendeiro é quem manda o vaqueiro apoiar o dia inteiro, tomando conta do gato Mas um vaqueiro afamado, um sertão vai cantar uma canção e um apoio apaixonado Ei, 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 ei Quando eu aboio assim, com meu amor, domino todo o gato O patrão manda em mim, eu sou seu empregado Quando eu aboio assim, com meu amor, domino todo o gato Eu quero mandar um vaque especial aos locutores Alain Brasil, meu compadre Gugu Brasil Borrachinha Esperança e Riva Nildo Rio Valeu Valde, caceteiro velho Alô Feijão, alô Josselmo Vai café dele Ô meu amigo Nato, Sulaimu, quem de São Francisco Porque eu da Bahia quero ver meu bem agora Porque eu da Bahia quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamo, quer ir mais eu, vamo, vamo, vamo Eu vou partir pra festa viva queirada Eu vou levar boiado, vou sapatinho esfora Levo a minha senhora, minha eterna simpapia Porque eu da Bahia quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, quer ir mais eu, bota Porque eu da Bahia quero ver meu bem agora Porque eu da Bahia quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, quer ir mais eu, bota Eu vou rever minhas velhas amizades Eu vou deixar saudade do meu tempo de outrora É ir pro Juca agora, mas que ali tá na polia Porque eu da Bahia quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, quer ir mais eu, bota Quer ir mais eu, bota Vou deixar um abraço especial A mulher mais bonita do Brasil, minha mãe Duca Valeu! Valeu! Coqueiro da Bahia quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, bota Quer ir mais eu, bota Quer ir mais eu, bota Eu vou mandar um abraço preciso aquele Com a bevã que é sanfoneiro Desde o tempo de outrora Nós se mistura agora e só volta no outro dia Coqueiro da Bahia quero ver meu bem agora O vento balançou, fez a limpeira rodar Saudades de amor, vai sofrer e vai chorar O vento balançou, fez a limpeira rodar Saudades de amor, vai sofrer e vai chorar Já tem vaqueiro pra manter a tradição E com o pé que eu dou com a mão E cantar quem sabe cantar Marqueari, Deus do céu, não vai juntar Aonde me chama eu vou, quer ir cheia e meia O vento balançou, fez a limpeira rodar Saudades de amor, vai sofrer e vai chorar O vento balançou, fez a limpeira rodar Saudades de amor, vai sofrer e vai chorar Se quiser contratar, é só ligar 9977-7917 Marcos e Arim, a emoção das vaqueiras O vento balançou, fez a limpeira rodar Saudades de amor, vai sofrer e vai chorar O vento balançou, fez a limpeira rodar Saudades de amor, vai sofrer e vai chorar Dona é pipane, roça grande é desse jeito Seu quarto em milhajeito, quer ir cheia e meia Marqueari, no forró, volta a pegar Fada na cara do gato, vem aqui participar O vento balançou, fez a limpeira rodar Saudades de amor, vai sofrer e vai chorar O vento balançou, fez a limpeira rodar Saudades de amor, vai sofrer e vai chorar Tá rocha o nó, minha nega rocha o nó Jalando coxa com coxa, a coisa fica melhor Tá rocha o nó, minha nega rocha o nó É miadou com miadou e mocotó com mocotó Tá rocha o nó, minha nega rocha o nó Jalando coxa com coxa, a coisa fica melhor Tá rocha o nó, minha nega rocha o nó É miadou com miadou e mocotó com mocotó Já tem vaquete, esse jeito é diferente Com todo cabeça que pega a corda e dá o nó Maquiari, campeão de vaquejar Cláudio levanta nas estradas, a coisa fica melhor Tá rocha o nó, minha nega rocha o nó Jalando coxa com coxa, a coisa fica melhor Tá rocha o nó, minha nega rocha o nó É miadou com miadou e mocotó com mocotó Um abraço aí a galera dos paredões Jogando a gente por aí desse mundão afora Valeu seu menino Paredão estilo, treme treme e mocotó com mocotó Alô Ramon Arrocha o nó, minha nega rocha o nó Jalando coxa com coxa, a coisa fica melhor Arrocha o nó, minha nega rocha o nó É miadou com miadou e mocotó com mocotó Tem dois vaqueiros, desse jeito é diferente Não tô de cabeça quente, arrasta pé no porró Vem caldevando, teclado é desse jeito Seu quarto milha, a gente pega a corda e dá o nó Tá rocha o nó, minha nega rocha o nó Jalando coxa com coxa, a coisa fica melhor Tá rocha o nó, minha nega rocha o nó É miadou com miadou e mocotó com mocotó Sente o jaqueiro em palmada, aquele abraço Quem gosta de vaqueirada é desse jeito Eu vou, eu vou, eu vou pras cavalgadas Eu vou, eu vou, eu vou pras cavalgadas Vou beber, rapaz, galho, arruma a namorada Eu vou, eu vou, eu vou pras cavalgadas Eu vou, eu vou, eu vou pras cavalgadas Vou beber, rapaz, galho, arruma a namorada Eu vou, bebê, rapaz, galho, arruma a namorada Mulher bonita pra dançar nesse porró E nós aqui não fica só nessa noite em Luarada Vem caldevando, quadro, blama, viari Pra cantar e se divertir, completar sem falta nada Eu vou, eu vou, eu vou pras cavalgadas Eu vou, eu vou, eu vou pras cavalgadas Vou beber, rapaz, galho, arruma a namorada Eu vou beber, rapaz, galho, arruma a namorada Eu vou, eu vou, eu vou pras cavalgadas Eu vou, eu vou, eu vou pras cavalgadas Vou beber, rapaz, galho, arruma a namorada Eu vou, bebê, rapaz, galho, arruma a namorada Vai uma praça, acredite quem quiser Eu mando é pra mulher e confesso sem falta nada Vai no forró, vem mantendo a tradição Dê com o pé que eu dou com a mão No forró e na toada Eu vou, eu vou, eu vou pras cavalgadas Eu vou, eu vou, eu vou pras cavalgadas Vou beber, rapaz, galho, arruma a namorada Eu vou, bebê, rapaz, galho, arruma a namorada E quem não dá pro serviço, deixa Alô, Arineu, lá no Saco Redondo Alô, Rabundo, Zé da Ilha, aquele abraço Alô, Neuzinho, alô, Marco Motakis E neguinho, assenta bem, doutor João Junto com a princesinha Kawane Ei, lambada Ei, lambada Ei, lambada Ei, lambada Lambada do meu Pará Ei, lambada Ei, lambada Ei, lambada Lambada do meu Pará Toque, 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 claudevão Toque, 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 sem parar Pé no porró das cavalgadas Até o dia clarear Ei, lambada Ei, lambada Ei, lambada Lambada do meu Pará Ei, lambada Ei, lambada Ei, lambada Lambada do meu Pará Dança, menina Dança Menina, vamos dançar É no porró Marcos e Ari Até o dia clarear Ei, lambada Ei, lambada Ei, lambada Lambada do meu Pará Arranca Sempre manda Vou encurrar Isso é Marcos e Ari Botando porró Com toda a galera Marqueirão Manifala Ipiranga Vem achando bom Oh, balneário Vamos viajar Por onde eu passo Cigana Garufo Vou gritando Paiufo e pate Pra descansar Vamos na barraca Na beira Cascata Marreta Na mata E começa a balançar Vamos na barraca Na beira Cascata Marreta Na mata E começa a balançar Oh, ciganinha Vamos viver viajando Oh, minha linha Cigano Eu sei tu, mano É sim, vale Cigano Eu sei tu, mano Iolê, iolê, iolê Oh, Marcos e Ari, e essa vai especial A maquilão que gosta das cavalgadas É equipe em paixão nordeste de Rio Real na Bahia Maquilu, playboy, maquilu, playboy Banca a tampa e manda a boca e meu cavalo é veloz Maquilu, playboy, maquilu, playboy Vem, aprende, ô, é nóis, é nóis Um abraço a minha equipe da amizade Alô, meu formato, minha terra querida Minha tralha é vaquejada, minha lança é um cavalo E meu diploma de doutor, troquei pela vida do gato Com sua amância, mulherada louca Rai, luque, zime, sede, pra nós é coisa pouca Dois quatro de milha, levo no meu caminhão Rolando Jack, Dom Diego, levo no meu caminhão Da Bahia da Fazenda Tem um garanhão roxão Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy Arranca a tampa e manda a boca e meu cavalo é veloz Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy Bateu a senha, premiou, é nóis, é nóis Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy Arranca a tampa e manda a boca e meu cavalo é veloz Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy Bateu a senha, premiou, é nóis, é nóis Vem descendo, vem trabalhando, vem a representação de Bonfim Vem a representação do Palmares, alô Marcos de Ari Brincando a mulher que eu vou dizer que ele é gato Vem atrás da vaguejada, minha lança é um cavalo E meu diploma de doutor, troquei pela vida de gato Eu sou romance, a mulherada louca Raluques e Mercedes, pra nós é coisa pouca Meus cartões de mina levam no meu caminhão Rolando um deck no dinheiro, valendo mais do milhão A baia da fazenda Vem um garanhão roxão Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Rancar top e manda boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Vai ter uma ceia, premiou, é nóis, é nóis Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Rancar top e manda boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Vai ter uma ceia, premiou, é nóis, é nóis Alô Maikinho, meu filho querido, alô Yasmin, alô Plecinha, aquele abraço E essa vai especial ao meu primo Reinaldo T.S. Pardamengo T.S.O. T.S. Ben Tinder Tentaram acabar com a vaqueijada Tentaram me deixar sem profissão Quiseram acabar com os costumes Elas chicote, se fora botar chapéu e ribão Quiseram acabar com os costumes Elas chicote, se fora botar chapéu e ribão Tentaram acabar com o esporte Deixa marxiste no sertão Porque tira a cultura do Nordeste Vaqueiro, cava da peste, não vive sem alazão Porque tira a cultura do Nordeste Vaqueiro, cava da peste, não vive sem alazão E não acaba não, não acaba não Vaquejada é um esporte, é a cultura do sertão E não acaba não, não acaba não Forró, cachaça e mulher e a corrida de morão E não acaba não, não acaba não Vaquejada é um esporte, é a cultura do sertão E não acaba não, não acaba não Corro cachaça e mulher e a sorrida de morar Tentaram acabar com a vaciada Tentaram me deixar sem profissão Quiseram acabar com os costumes Se ela chega de escora, bota chapéu e ribão Quiseram acabar com os costumes Se ela chega de escora, bota chapéu e ribão Tentaram acabar com o esporte Deixar mais triste meu sertão Porque tira a cultura do Nordeste Vaqueiro, cabra da peste, não vive sem alazão Porque tira a cultura do Nordeste Vaqueiro, cabra da peste, não vive sem alazão E não acaba não, não acaba não Vaquejada é o esporte, é a cultura do sertão E não acaba não, não acaba não Corro cachaça e mulher e as corridas de morar E não acaba não, não acaba não Vaquejada é o esporte, é a cultura do sertão E não acaba não, não acaba não Corro cachaça e mulher e as corridas de morar Um abraço a moçada do Va da Jaqueira Lá em Paris, Piranha e na Bahia Alô meu compadre Reninho Alô Alãm Que tá me lembrando? E não vem faça? O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gostar de vaqueijar O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gostar de vaqueijar Maquiari no forró é desse jeito, seu quarto e mira jeito é no forró, é na toada Vem o Marcelo, M.E. e gravações na perneira e no ribão, escuta a minha toada Vem o M.E. e gravações na pernaqueira e no nordeste brasileiro, escuta a minha toada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gostar de vaqueijar O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gostar de vaqueijar Alô Ricardo, lá na Agrovila, Messinha e Luiz, na Roça Grande, fã de Marcos e Arê O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gostar de vaqueijar O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gostar de vaqueijar Tem lua cheia, chapéu de cor e ribão, tem o estilo de morão, tem o canto e a toada Vem dois assuntos e teixas cimba e um barreiro O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gostar de vaqueijar O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gostar de vaqueijar Alô meu cumpadre, Zé Raimundo tem que novo Alô Zé Raimundo, Zé Miguel, aqui na Abração, de Marcos e Arê Pessoal de Chama Maia, pessoal de Porras, Palmares Pessoal de Chão Domingos, alô Mangabeira Pessoal de Chão Domingos, alô Mangabeira